Did you sweat for a vida? Oshimahiri, oshimahiri E você vai fazer isso? A gente não é senha. A gente não é senha, você não é senha? A gente não é francesa. E não? E não? A gente? Meu Deus, meu irmão, seiam que a gente tem que chamar. A gente é maluco. A gente tem que chamar. E vamos lá. E vamos lá. A gente tem que chamar e assurar. Não deixe ele, não deixe ele, não deixe ele. Ai, de Jane, não ci se ama Que a CELUNE se é trine de jovem-je Ela Música 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 Música